Pessoal, eu estou aqui na oficina do Sr. Hamilton, um homem trabalhador aqui no bairro de Zé Pinheiro. A situação dele é de cortar coração. Aqui, as pessoas até pensam que ele é um acumulador. Não é não. São 40 anos de trabalho e as pessoas deixam o forno micro-ondas, batedeira, liquidificador, ventilador, e ele coloca a data em tudo, certo? E faz a advertência, só esperamos no prazo de 90 dias. Mesmo assim, as pessoas não resgatam. E ele fica com uma dificuldade, ele não pode vender, não pode doar, porque já teve experiências de ter que passar para frente algum produto que estava aqui acumulando e a pessoa processou dele. Então, não existe lei que proteja ele. Por isso, nós apresentamos o projeto de lei, estabelecendo 90 dias para que o dono do bem, o dono do produto, do objeto, venha resgatar. Mas olha só, dentro da casa dele, como é que está a situação de dificuldade. Não tem um quarto só aqui desocupado. Todo tomado de produtos que as pessoas simplesmente deixam e não vem resgatar.